Então, se você gostar do conteúdo, se inscreva, entendeu? Ative o... Ai meu Deus, esse vídeo hoje não sai. Misericórdia, esse vídeo hoje não sai. Esse vídeo hoje não sai. Olá meus amigos, tudo beleza? Pra você que tá chegando agora no meu canal, eu sou Tina. Pra você que tá chegando agora no meu canal, deve ter caído aqui de paraquedas. Não. Meu Deus, hoje não sai.